Padre Mitchell Rodrigue, a marca do microchip é proclamar o Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. O mundo continua a proclamar o Apocalipse, levando muitos a citar o livro do Apocalipse da Bíblia. A besta faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam marcados na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha marca, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versículo de 16 a 17. Bom, o escritor Diggie Servants diz que, abre aspas, isso traz à mente a profecia de São Paísos do Monte Atos. Agora foi desenvolvido um remédio para combater a nova doença, que será obrigatória, e quem o tomar será marcado, mas tarde que não estiver marcado com o número 666, não poderá comprar nem vender, conseguir um empréstimo, conseguir um emprego e assim por diante. O Frei Mítio Rodrigue, ou o Padre Mítio Rodrigue, como você bem quiser achar,